Este vídeo não é um review, e sim para mostrar o áudio dos fones da Blitzwolf BW-HP0 e do HP3. Pra mim, o fone precisa ter o mínimo de conforto, mas ele precisa entregar o tipo de áudio que eu gosto de ouvir, porque eu ouço muito rock e metal, então gosto dos fones que o agudo seja presente. Eu já tinha o HP0 e estava feliz com ele, então assisti a alguns reviews e decidi comprar o novo HP3. O HP0 agora em abril de 2021 está custando R$ 136,00 mais R$ 23,00 de frete no Banggood, enquanto o HP3 sai para o R$ 194,00 mais R$ 24,00 de frete. Só um adicional? O HP0 eu acho confortável pelo preço. Ele dobra e tem essa articulação no eixo do fone. Enquanto o HP3 também dobra e tem muito mais articulações. Eu acho o custo-benefício destes fones muito bom. Dando foco ao áudio, fiz um teste caseiro com o medidor de decibéis, com o mesmo pedaço de uma música. O HP0 deu pico de 91 decibéis. O HP3 chegou a 97 decibéis. Esses testes eu fiz com o volume no máximo. Agora vem pra mim a parte mais importante. Eu gravei o som dos dois fones com o microfone externo. Eu posso afirmar que o áudio captado foi condizente com o áudio que eu ouço com esses fones no ouvido, quanto ao que eles entregam de grave e de agudo. Eu comentei que gosto de fone com áudio agudo, mas cada um tem o seu estilo de música que gosta de ouvir e o tipo de áudio que o fone entrega. Agora vamos ouvir uma música e eu vou variando entre o HP0 e o HP3. Espero que vocês curtam a comparação do áudio. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL